O movimento celular ao redor do mundo tem levado Jesus a muitas casas e isso tem transformado realidades. Na Índia, as sementes plantadas por Donald McEvran floresceram em mais de um milhão de pequenos grupos. Na Coreia do Sul, David Yong-chô viu sua igreja crescer para mais de 800 mil membros, todos conectados em células. Na Colômbia, César Castelhanos revolucionou o modelo de discipulado, impactando cerca de 1,5 milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, Rick Warren mobilizou milhões de pessoas através do plano PIS, com milhares de igrejas adotando pequenos grupos. Aqui no Brasil, o movimento pioneiro de células soma mais de 2,7 milhões de membros em ambientes de amor e crescimento espiritual. E é neste movimento, através de uma célula, que o amor de Jesus pode atravessar fronteiras e transformar o mundo. Uma casa de cada vez. Mas afinal, o que é uma célula? Célula é a comunhão dos santos e a comunhão está no centro do coração do nosso Pai. As células são partes do corpo de Cristo que alcançam pessoas e lugares para além do espaço físico da igreja. Todo local e toda hora é a possibilidade de um encontro. Enquanto os cultos têm horários fixos, as células são flexíveis quanto ao horário e lugar. Nas células, nós descobrimos grandes propósitos, através de pequenos atos de serviço. Quando a casa está cheia e tem gente sentada no chão, isso reflete a multiplicação da alegria e da comunhão. É a aplicação prática do Evangelho. Em uma célula, todos são conhecidos pelo nome e são lembrados em nossas orações. Vemos cadeiras vazias que aguardam mais pessoas e oramos por aquelas que ainda não vieram. Cada membro traz algo para compartilhar, mas a nossa comunhão vai além dessa simples refeição. Célula é um grupo multiplicador, onde relacionamentos, evangelismo e discipulado acontecem. Célula é amar o perdido. É ser carregado e carregar. É conhecer o Pai e viver para além de nós. É celebrar as vitórias do outro. É chorar, se alegrar e crescer junto. É um vislumbre do céu. As células são luzes acesas na cidade escura. São pequenas manifestações do reino de Deus. Quando Jesus entra na sua célula, o lugar onde você está se transforma numa casa de glória.